Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que tudo que estamos falando está acontecendo. Quantas vezes, você que me assiste aqui no canal, quantas vezes eu não venho avisando sobre essa bola de neve que os parasitas estatais estão criando? Por exemplo, você vê declarações de Lula, Ciro Gomes falando para romper o teto de gastos e imprimir moeda para pagar o déficit que deve o governo. Beleza, que maravilha! Só que quando você imprime moeda, a moeda desvaloriza. É muito simples, se tem muito dinheiro no mercado, isso é óbvio, o preço das coisas vai subir. Então, o governo, na sua ineficiência, gera a inflação que só prejudica os pobres porque pessoas intelectuais não vão permitir que isso aconteça nos cofres delas. Só acontece com o pobre. Quem mais é prejudicado é o pobre. Porque do cara classe média para rico é um tapa. Agora, do pobre, da extrema pobreza, para chegar na classe média, meu irmão, tem que derrotar um dragão, um super saiyajin. É a realidade do brasileiro. E aí, eu me deparo com essa notícia que eu vou mostrar aqui para vocês. Como se não bastasse, tudo que nós estamos vivenciando, né? Tem uma coisa inacreditável que eu preciso falar para vocês e eu concordo com essa afirmação. Pois bem, vamos para a notícia, né? Aposentadorias de idosos serão roubadas. Compre Bitcoin, diz Robert Kiyoazaki. Quem que é esse Robert Kiyoazaki? Ele é simplesmente o escritor do maior best-seller de economia, chamado Pai Rico, Pai Pobre. Então, provavelmente, se você não chegou a ler esse livro, pelo menos você escutou sobre o tema. Eu vou resumir o livro para você. Ele ensina para as pessoas que, para gerar riquezas, o dinheiro tem que trabalhar para você. Que é o que eu venho falando aqui. Só que aí, eu me deparo com uma afirmação do Robert Kiyoazaki, assim, inacreditável, totalmente retifilizada. Por quê? Olha que coisa interessante. O famoso escritor acredita que estouro das bolhas não devem demorar a começar. Ah, mas que te acho que é isso, estouro das bolhas? Meu irmão, escuta bem o que eu vou lhe falar. O mundo inteiro está entrando numa grande depreciação, numa grande recessão. O Brasil está sofrendo menos, porque o maquinista do trem é o Bolsonaro. E ele está devagarzinho para o penhasco. Porque se tivesse outra pessoa ali, o cara ia colocar a terceira e quarta marcha e estaria assim, numa velocidade supersônica para o penhasco. Então, para o penhasco, todos nós vamos. A diferença é quem é o maquinista. E o mundo inteiro está em recessão. Você vê escassias de alimentos, preços inflacionados. Eu ainda vou falar da Argentina aqui, de como que em um mês ela aumentou a inflação em 6%. Em um ano, 55%. E aí, meu irmão, o cara que ganha 2 mil, 3 mil reais, em um ano o salário do cara vale 1.500. E você acha que é culpa do empresário malvadão? É sempre o empresário malvadão? Ou é do governo que imprime moeda? É uma equação muito simples. Eles criam capítulos de empregos estatais, aumentam o salário deles inúmeras vezes, vivem a realeza, a estrutura estatal fica muito cara. Eles vão reduzir a estrutura estatal para poder ajudar você que é trabalhador? Não, não vai fazer isso. O que eles vão fazer? Eles simplesmente vão espremer mais o povo. Imprimindo moeda e o povo que se vire. Quem não lembra da época de Collor? E é uma época que pode voltar. Então, um dos caras que é considerado um dos maiores investidores do mundo, ele mesmo diz, compre Bitcoin. Porque é o que dá para fazer, meu irmão. Eu sempre falo para os meus alunos, olha, trabalha com o real brasileiro. Porque o dólar está desvalorizando. Se você investir o seu dinheiro em dólar e fazer uma compra de Bitcoin, você pode perder dinheiro devido ao dólar estar desvalorizando. A moeda, que é o dólar, ela já não está se tornando a moeda mundial. Ela está perdendo o valor. Então, se você investe em dólar, você pode perder dinheiro. Aí eu falo, invista em real. Quando chegar a época das eleições, aí o papel inverte. Tem que investir em dólar, porque você não sabe quem vai entrar ali dentro. Porque, de repente, no dia seguinte, o dólar já começa a subir disparadamente, beira dos seus 6, 7 reais. E aí você vai ganhar em cripto e em dólar. Pois bem, olha que coisa interessante que ele falou aqui. Robert Kiyosaki, conhecido como autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, disse que a aposentadoria dos idosos poderá ser roubada, pedindo que eles procurem reserva de valor e comprem Bitcoin e outros ativos. Olha que coisa interessante. Você acha mesmo que existe aposentadoria do governo e NSS? Meu irmão, a verdadeira pirâmide, a maior pirâmide colossal da história, é produzida pelo governo. Essa é a verdadeira pirâmide, meu irmão, que é o plano de aposentadoria. Eu, se eu fosse você, eu pensaria muito bem, será que eu vou conseguir me aposentar daqui a 40 anos na mão do governo? Será que eu posso acreditar que daqui a 40 anos o governo vai decidir pagar a aposentadoria para mim? Será que isso vai acontecer? Pois bem, o que ele está dizendo aqui é que se você for aposentado, ou se você for alguém que estiver prestes a aposentar, que já tem algum capital de giro, a solução para você neste momento é Bitcoin. Porque o Bitcoin, ele é o salvador da pátria. Porque não imprime moeda. É simples assim. O Ethereum, ele imprime moeda. E por mais que seja uma altcoin de alto valor, de grande capital de giro, é uma moeda que imprime moeda. Onde existe ali um CEO comandando a empresa e ele, no momento que anda o mundo, ele vai fazendo mudanças na empresa. Então, é uma empresa segura, mas até certo ponto. Já o Bitcoin não tem um cara comandando. É totalmente descentralizado. Existe um número limite, limite de moedas que não pode ultrapassar isso. E a moeda, ela é fragmentada. Então, você consegue fazer transações no mundo inteiro. E por não imprimir moeda, o valor do Bitcoin sempre vai permanecer um Bitcoin. E aí, o que gera o valor do Bitcoin lá pra cima é a oferta e demanda. E a inflação. Se você não ganha na oferta e demanda, você é um cara que só compra Bitcoin, na inflação você assusta com o dinheiro que você tem em dois, três anos. E aí, olha o que o cara falou. Nos últimos dois anos, um fantasma que voltou a assombrar o mundo e a inflação, a perda generalizada no poder de compra das pessoas, afetou a todos em uma sociedade. É, meu irmão, olha só. Quanto custa um Uno zero quilômetros? Vamos ver quantos quilômetros. Vamos ver quanto que custa. Olha lá, você pega um Uno, olha só. Uno atrativo, 71 mil reais. Tu pega lá, o Uno, às vezes, não vem nem com roda. Vem com quatro rodas, não vem nem com estepe. O estepe, hoje em dia, é de bicicleta. 60 mil reais. 60 mil reais pra você comprar o pior carro do planeta. Só ganha do tuk-tuk, meu irmão. Só ganha do tuk-tuk. E aí, olha lá, quanto custa um Uno, né? Olha só, quanto custa, em média, um apartamento em São Paulo? Vamos ver mais ou menos quanto que custa? Em média, difícil você achar o valor total, né? Mas mais ou menos o valor aí de um apartamento em São Paulo não é 8 mil reais, né, campeão? É óbvio que não. Mas beira aí os seus 160 mil pra cima. 160 mil reais, você vai dormir igual os chineses dormem em canhola. É 20 metros quadrados. 30 metros quadrados. Então, o preço das coisas tá subindo e o poder aquisitivo do povo tá descendo. Só que todo mundo tá anestesiado. É o que eu sempre venho falando aqui. Todo mundo tá anestesiado. Ninguém entendeu ainda sobre os problemas que nós estamos chegando, né? Pois bem, segundo uma fala recente do presidente do Bacen, Roberto Campos Neto, a inflação é um imposto maligno. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas a inflação, ela foi desenvolvida na Babilônia. Então, você que tá me assistindo, cara, o telespectador, como é que funciona a inflação? Bom, o rei da Babilônia queria ser o cara mais rico do planeta e ele não tava conseguindo. Por mais que ele tivesse grandes riquezas, ele não conseguia. E aí, ele teve uma brilhante ideia de um livro, que eu não vou falar o nome aqui, de fazer com que as pessoas dêem dinheiro pra ele voluntariamente. Como é que isso funciona? Ele criou uma espécie de arrecadação de bancos. Pra ajudar o governo, ó, vocês vão me ajudar aqui ao imposto do contribuinte. Não existia imposto anual, existia imposto do contribuinte. Era, em média, 10%, 12%. Aí, o cara sentiu o gosto, né? O gosto do dinheiro. Aí, ele falou assim, pera, não tá lá essas coisas, eu quero mais, mais. Aí, chegou o mago e falou pro rei da Babilônia o seguinte, tem uma maneira de você ganhar milhões, muito mais do que você ganha agora, mas é a longo prazo. Ah, tô dentro, tô dentro. E aí, sabe o que ele fez? Inflação. Então, por exemplo, o cara ia comprar um pão, um pão valia, por exemplo, o dia de trabalho de um servo na Babilônia valia duas moedas de prata, que era exatamente o suficiente pra pagar comida pra família e pagar algumas despesas pra família. E aí, o que aconteceu? Do dia pra noite, as duas moedas de prata passaram a valer menos. Então, quando o cara ia comprar comida, a comida veio em menor quantidade. Aí, ele teve que juntar mais dinheiro, trabalhando mais, pra pagar a comida. E assim foi, e assim foi, até o povo virar verdadeiramente escravo. Então, basicamente, é assim que funciona a inflação. Ela vai aumentando, 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 e você não se dá conta de quão difícil vai ficando a vida. E aí, foi assim que ele conquistou as suas riquezas. E tava, se você olhar a história da Babilônia, os caras estavam próximos de dominar o mundo. Por exemplo, Nihode, a galera tava próxima de dominar o mundo. Se não fosse a intervenção divina, alterando os idiomas pra que as pessoas não conseguissem conversar entre si e que se dispersassem pelo mundo, todo mundo já nasceria escravo. Então, basicamente, a inflação é algo que faz com que você perca patrimônio, perca capital de giro. Você que tá batalhando, ah, eu ganho dois mil reais de aposentadoria. Tô feito, tô feito na vida. Daqui a cinco anos, é como se você ganhasse mil. Não dá pra mais nada. E assim vai a inflação, até que o seu dinheiro não vala nada. E o governo, já sabendo da inflação, o que ele faz? Ele corrige o salário e a arrecadação do governo no valor da verdadeira inflação. Então, por exemplo, salário de deputado aumentou 15% no ano, porque aquele 15% é a verdadeira inflação. Então, os caras continuam ganhando a mesma quantidade absurda, mas pra você repassar 10%. Então, todo mundo tá perdendo dinheiro. E você vê que um dos caras com maior renome, que é o Robert Wazak, falando que se você investe em aposentadoria, você poderá perdê-la devido ao processo de recessão que nós vamos entrar. E qual é a solução que ele dá? O cara que é economista, o cara que tem 30 anos de carreira em economia, criptomoedas, principalmente, a principal de todas, Bitcoin. Então, meu irmão, Bitcoin é o terror do governo. É o terror. Porque é um poder que fica na mão da pessoa, que se ela tiver uma hard wallet, o governo não toma. Agora, é óbvio que compensa pagar imposto de renda em criptomoedas. É um pouco caro? É um pouco caro. Mas se você minar, ver a quantidade que você ganha de dinheiro, meu, dá lá a corjeta para o governo e que se explode, entendeu? Então, eu falo aqui sobre criptomoedas porque é extremamente importante você entender. E aí ele fala, a inflação em alta está minando o poder de compra das pessoas pelo mundo. No mês de março, no Brasil, por exemplo, a inflação de 2022 foi de 1,62. A maior do mês, a maior do mês desde 1994. Meu irmão, um mês, 1,62. Eu falo que essa inflação brasileira está acima de 10%. Aí os caras, o que os caras querem fazer? É poupança, é praticamente taxa selic. Não tem como, meu irmão, você vai tomar prejuízo com isso. Dessa forma, muitas pessoas precisam começar a se preocupar com a proteção do seu patrimônio em ativos. Imagina só como aconteceu no caso da Rússia. Eles soltam a nota que vão confiscar o dinheiro do povo. E aí, como é que você se livra desse problema? Pois é, mais uma vez, um ponto a favor do Bitcoin. Proteção do seu patrimônio em ativos, que não sejam em moedas fiducárias, moedas onde o governo pode parasitar. E isso porque a inflação afeta principalmente o valor dessas moedas, como o dólar real e muito mais. Então, o cara, ele fala, o governo, o Wall Street e a FED, que basicamente é a Federal Reserve, que é o banco central, são perigosos. O cara, meu irmão, está redipinizado. Ele sabe exatamente onde o mundo vai levar. Eu canto, canto, canto essa frase aqui. É importantíssimo você saber trabalhar. Então, o próprio cara, o Robert K. O Azar, autor do livro Pai Rico e Pai Pobre, ele já falou que você pode ter sua fundadoria roubada. E eu concordo plenamente com o cara. Concordo plenamente com o cara. Por exemplo, no caso do Bitcoin aqui, vamos pegar mais ou menos o gráfico do Bitcoin. Olha só o nível exponencial que está o Bitcoin. Ele está subindo, ele vai subindo. Ele está fazendo esse perfil de subida aqui. Vou mostrar para vocês. É um perfil de subida. E olha só o que está rolando com o Bitcoin. Porque o Bitcoin é longo prazo, não é curto prazo. Olha só as oportunidades que as pessoas perdem por não conhecer como trabalhar com o Bitcoin. As oportunidades. Então, olha que coisa interessante. Eu vou só mostrar uma coisa aqui para vocês, tá? Pois bem, dentro do meu conteúdo premium, que eu falo sobre marketplace, mercado físico, mercado digital, anúncio, vendas. Eu ensino uma série de coisas para as pessoas. Logo lá dentro, a gente tem essa aula. Tudo o que você precisa saber, mais o meu suporte. É uma aula que está presente no módulo chamado Como Investir em Bitcoin etéreo. Que hoje conta com uma avaliação de alunos. E olha que é uma aula recente. A nota está 24 de 24. Ou seja, a nota máxima. Eu confesso para vocês que eu fiquei até, assim, lisonjeado. Porque eu não espero 100% de nada. Nem Jesus agradou a todos. Mas até o presente momento, a galera está... A galera, depois que viu essa aula, está fazendo assim, puxando o cabelo, correndo contra o tempo para não perder dinheiro. E é o que eu venho falando. Tem gente largando o emprego com 30 mil reais em criptomoedas. E aí, eu mostro para os alunos... Isso aqui é uma coisa simples, tá? Eu vou voltar ao assunto do vídeo, mas isso aqui é importante eu falar. Eu falo aqui para os alunos o seguinte. As melhores oportunidades de mercado, as tendências de mercado, elas são sempre em médio e a longo prazo. Nada a curto prazo. O curto prazo funciona? Funciona. Dá para você operar no dia? Dá para você operar no dia. Como um hold. Não é aposta. Lembra bem. Hold. A palavra hold. Não esqueça isso. O que é um hold? É a pessoa que comprou o Bitcoin. Ela é detentora do Bitcoin. É diferente de opções binárias. É diferente de aposta. É diferente de QOption, Forex. O hold é exatamente a mesma coisa que faria na Bolsa de Valores. Só que uma empresa quebra. O Bitcoin difícil... Para o Bitcoin querer quebrar, meu irmão, as empresas têm que ir primeiro. Então, basicamente, a internet tem que vir primeiro, né? Porque você com o pendrive, você continua com o Bitcoin em reserva. E aí, o que acontece? Eu falo para as pessoas que os melhores investimentos são de médio para longo prazo. Que é onde estão as verdadeiras baleias investidoras. Os investidores que investem milhões, centenas de milhões, sempre visam o mercado de médio para longo prazo. Ninguém visa o curto prazo. Raramente se vê o curto prazo. E aí, eu dou um aulão, um aulão de uma hora, uma hora, mostrando para os alunos que... Olha aqui, você pode contar o valor aqui, ó. Que investindo próximo de 20 mil reais, próximo de 20 mil reais, você consegue em 20 dias ter 3.500 reais de lucro. Somente fazendo swing trade, position trade e long trade. Somente dentro do Bitcoin. Eu nem estou falando de altcoins, shitcoins e NFTs. Longe disso. Esquece isso. Estou falando para as pessoas tradicionalistas e conservadoras. E aí, eu mostro para as pessoas que, nesse aulão aqui, aonde você entra no mercado e aonde você vende. E as inúmeras oportunidades que você tem. É um aulão de uma hora, explicando tudo, como que funciona, como é que você faz para não cair em golpes. Não compensa você investir dinheiro na mão das pessoas, tem que fazer por conta própria. É um aulão que eu dou. E aí, o aluno sabe das oportunidades de investimento. Onde entrar no mercado e onde sair. Ele aprende as noções básicas de investimento. Depois que o cara aprende isso aqui, o cara, em uma operação, uma operação que pode ser que demore 20 dias, pode ser que demore 40 dias, pode ser que demore 60 dias, depende do mercado. O mercado que manda. A pessoa tira 14% de lucro, 11% de lucro, que já está acima do tesouro direto, acima da poupança. E com três operações que o cara faz em seis meses, que não é difícil de fazer, como eu mostrei lá na aula, o cara, ele tira 35% de lucro, às vezes 50%, dependendo do nível da pessoa. Então, o que acontece com o Bitcoin? Quem investe em Bitcoin, com 365 dias, no long trade, ou no position trade, tem que ser um dos dois, a pessoa dobra o investimento. E no swing trade, que é um trade mais a médio prazo, que é o que eu ensino para as pessoas que não têm capital de giro, a pessoa consegue multiplicar o seu investimento em 50%. O cara investe em Bitcoin, aplicando pequenas técnicas, o cara multiplica o investimento dele e assusta, que é o que acontece com os meus alunos. Por que eu estou falando isso para você? Porque o Bitcoin, quando você entender a estrutura do Bitcoin, o que você vai fazer? Você vai ter uma carteira física, vai ter uma hard wallet, e isso não é para quem está começando, porque a hard wallet é cara, ela é específica, tem que comprar de um fornecedor específico, que não pode sair comprando no mercado livre. Então, o cara que está começando, ele não vai precisar, porque ele está investindo pouco, mas o cara que investe muito, ele precisa, até por questão de proteção patrimonial. E aí, acontece o seguinte, o cara tem um poder, ele tem um poder de sair do país se ele quiser. Como é que os caras saem do país na China, em outros lugares, como é que eles dão fora? Com criptomoedas. Eles injetam dinheiro em cripto, vão juntando, juntando, colocam a cripto em uma hard wallet, pegam o avião e viajam, chegam no país que os caras querem ficar, trocam o Bitcoin para uma moeda local e começam a viver a vida ali. E se os caras conseguirem mais dinheiro, eles vivem de hold, que é o que eu faço hoje em dia. Então, essa é uma dica que eu falo. E para você ver uma ideia. Olha só, lá no Rio de Janeiro, a prefeitura está com um projeto que dará moedas digitais para quem ajudar em coleta seletiva. Não, a criptomoeda, o mercado digital, ele é inevitável. Ele é inevitável, não tem como você barrar esse movimento. O que dá para fazer é você conduzir o movimento. Dá para você colocar algumas regrinhas, dá para você participar. Dá para você mostrar que você quer participar. Agora, se o governo fechar, as pessoas vão continuar investindo do mesmo jeito, só que vão fazer isso por um outro caminho, por um caminho mais longo. Então, o governo sabe disso. Então, você vê leis o tempo todo começando a provar. Não, beleza, vocês pagam. Por exemplo, o governo já falou que recebe imposto até em criptomoeda. Só para vocês terem uma ideia do nível que a coisa está chegando. E aí, eu me deparo com isso aqui. O cara, não, o cara, esse cara, meu irmão, ele chegou onde chegou, não foi à toa. E olha só, o governo, o Wall Street e a Fed, que é a Federal Reserve, são perigosos. Além de prever o movimento, o Alicot chegando, que vai chegar a inflação, você vai me agradecer por eu estar te falando agora. Em alusão ao estouro das bolhas, Robert acredita que o governo, a Fed e o Wall Street, são perigosos no controle do dinheiro. Cara, eu vou soltar uma notícia aqui da Argentina. Como é que a Argentina está compensando o rombo? Não existe investimento internacional na Argentina, não existe um nível de segurança para investimento na Argentina. Logo, as grandes empresas deram fora da Argentina. O único mercado, o mercado nacional, que é fraco. E mesmo assim, ele é tipo Cuba, ninguém quer investir. Aí fica uma pergunta para você que está me assistindo aqui. Uma pergunta para você. O que você acha que aconteceu com o dinheiro? Na Argentina, eles precisam pagar o funcionário. Mas não tem dinheiro para pagar, porque o país está indo para o brejo. O que eles vão fazer? Vão imprimir moeda. Já que eles são donos da casa da moeda, eles fabricam dinheiro. Eles têm uma impressora, exatamente isso. Uma impressora do governo que fica soltando dinheiro 24 horas. E ele que manda nessa história. Então, ele paga os funcionários, o Argentina, com esse dinheiro. E você que é trabalhador, vendedor, não sei o que, vai pagar o seu aluguel. Pô, passou 15 dias, 20 dias. O aluguel que era, sei lá, mil pesos, virou 1.500 pesos. E você não tem condições de pagar. Inclusive, essa notícia que eu vou trazer para vocês. 50% da pessoa que mora na Argentina está na extrema pobreza. Então, a coisa está chegando no nível, assim, absurdo. O momento, o Wiley Coix, chegando. O maior estouro de bolhas está chegando. O próprio Robert Kwasak, o Twitter dele. As aposentadorias serão roubadas. 10 trilhões de dólares americanos gastos em dinheiro falso terminando. Eu não posso nem explicar. Os caras sabem. O governo Wall Street fede. Ele vai falando, ó. São ladrões. Hiperinflação, depreciação aqui. Compre ouro, prata, bitcoin, antes que o coiote acorde. Se cuide. Ou seja, você pode comprar ouro também. Mas eu te faço uma pergunta. Se você chegar na sua casa com 1 kg de ouro. Suponha que você vendeu o seu apartamento. Você vai conseguir proteger o seu patrimônio? Você vai conseguir trocar o ouro rapidamente? Eu acho que não, né? Então, o ouro, ele é uma moeda de troca milenar. Até mais importante que a criptomoeda. Qual que é o problema do ouro? O governo desarmou a população. Então, como é que você vai proteger o seu patrimônio? Se você tiver 500 grãos de ouro na sua casa, você já vai chamar a atenção. E aí, fica inviável. Agora, o bitcoin não. Você compra, investe. E se alguém te perguntar, você está investindo, ah, cara. Pô, tem uns 500 reais ali. Não precisa falar que você investiu muito dinheiro. A pessoa nunca vai saber. Essa é a diferença. E se um dia der BO, o que você faz? Pega os seus bitcoins, coloca numa hard wallet, pega a tua família, viaja para Chile, Paraguai, que são lugares maravilhosos para você poder morar. Ou vai para a Europa, ou para os Estados Unidos, onde é que você queira estar. Lá você saca os seus bitcoins em dólares e, ó, tchau e benção. Então, o governo perde o poder em cima do povo. O bitcoin força o governo a trabalhar e ser eficiente. Porque se o governo não for eficiente, o que vai acontecer? As pessoas vão optar pelo bitcoin. Então, isso força o governo a trabalhar. Que coisa, né? O governo trabalhando. Por isso, eu digo para cada um de vocês que me assiste aqui. É extremamente importante você compreender sobre finanças. E por que você acha que o governo não ensina sobre finanças? Por que você acha que o governo, ele não quer ensinar você a preservar o seu patrimônio? Você vê na escola, você que estudou ensino fundamental, ensino médio, primário, em escola pública ou particular, principalmente pública, você viu alguma noção de economia tirando poupança, fundo de investimento ou tesouro direto? E olha lá, isso aqui é para a escola particular. E de alto valor. Você viu alguma noção de investimento? Não. Porque no recreio estavam tocando o Anitta. No recreio, né? É isso que a escola ensina para vocês. Aí o cara sai da escola, como o Anés Carneiro dizia, um analfabeto funcional, não sabe o mínimo de operação básica, sai dali bestializado, vai trabalhar praticamente no mercado desconhecido, vai ter que fazer faculdade, reaprender tudo o que não aprendeu na escola, a faculdade vai consumir o dinheiro, quando o cara formar vai descobrir que ele está desempregado e que a faculdade mentiu para capitalizar o dinheiro dele, ou ele faz mestrado para virar professor, para ganhar 3 mil reais, 4 mil reais, ou ele simplesmente tenta recomeçar a vida. Por isso eu falo, corta esse caminho longo, corta esse caminho longo e conquiste a sua independência financeira. É muito óbvio. Por exemplo, o cara que estudou, o cara que não, eu não vou fazer faculdade, eu vou juntar o meu dinheiro durante 2, 3 anos, aí o cara começa a fazer todo mês hold de Bitcoin, por exemplo. O cara termina, em 3 anos, o cara que tem investido em 1 mil reais, pelo menos com uns 200 mil, e isso o cara souber fazer. Swing trade, position trade, long trade. Aí, 200 mil reais, a moeda valorizou, vamos supor que a moeda valorizou aqui, eu vou até atualizar aqui, vamos supor que a moeda valorizou, 4% na semana, inclusive aqui, o volume de valorização aumentou cada vez mais. Pessoas injetando dinheiro na moeda porque sabem que ela vai explodir para cima. Vamos supor que a moeda valorizou, em 48 horas, em 72 horas, ela valorizou 4%. Você consegue ver um gráfico melhor em outros aplicativos. 4%. 4% de 200 mil é 8 mil reais. Se o cara fizer 2 hold desse por mês, 4% apenas, 8% ao mês, isso dá 0,3, 0,25 por dia. E nem precisa operar por dia, opera por swing, né? Pô, o cara conseguiu um dinheiro que ele não conseguiria nem formado. E você acha que vão divulgar isso? Eu acho que não. Por isso, por isso, eu sempre recomendo criptomoedas aqui, principalmente Bitcoin. Agora, compensa Dogecoin, Shiba Inu, a token de NFT? Não, cara. Não compensa. Porque são moedas explosivas que podem subir e descer muito rápido. E se você não tem conhecimento de mercado, em questão de minutos, você liquida o seu dinheiro. E a grande maioria de youtubers no Brasil só sabem falar de opções binárias. Eles chamam de day trade, mas o termo não é correto. Que é aquela aposta diária. O cara aposta. Você acha que a aposta ganha alguma coisa? Não. Agora, o cara que é detentor, que compra, ele se torna detentor. É o que eu faço. E aí, quando eu ver um valor legal, eu vou lá e vendo. E aí, eu consigo capital de giro. Por isso que eu ensino aqui no Câncer. E vou ficar falando aqui até você aprender. É extremamente importante que você aprenda para você preservar o seu patrimônio. E eu cheguei a falar isso. Eu dei um aulão, um aulão lá no conteúdo prêmio. Você vê a nota lá, você fala, pô, realmente a coisa é sensacional. A gente fala sobre mercado físico, sobre marketplace, sobre mercado digital. Só que eu sempre falo, todo o dinheiro que tu ganha, faz o dinheiro render dinheiro. Dinheiro faz dinheiro. Nunca esqueça dessa aula. E aí, a pessoa ainda conta com o meu suporte. Eu pego o dinheiro da pessoa para investir? Não. Eu ensino. Eu sou professor. Essa é a minha função. Então, eu vou lá, falo com o aluno lá no Telegram. O cara tem o meu contato. Ó, cara, eu queria aprender. Ó, é assim que faz. Tal, 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 tal. É assim que faz. Então, eu ensino, tá? Tome cuidado com quem fica pedindo dinheiro para você, tá? Existe um caminho correto. Siga o caminho correto. Porque se você andar pela linha das trevas, pode ter certeza que o adversário vai ver essa vantagem e vai vir em cima de você com tudo. Por isso é importante seguir o caminho correto. Você mesmo que investe sem depender de ninguém, paga os impostos certinho e você vai ter uma liquidação financeira boa e que se dane o sistema. É o que eu sempre venho ensinando aqui, tá bom? Por isso eu falo, tome cuidado. E olha lá, o próprio cara, o cara, ele mesmo falou, né? E eu acho bom você dar ouvido. Se você não for dar ouvido isso para mim, pelo menos dê ouvido a Robert Filosak, que é o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, que é um best-seiro. Pai Rico, Pai Pobre, né? Que é um best-seiro, não só brasileiro, mas mundial, que é esse livro aqui, Pai Rico, Pai Pobre, o que os ricos ensinam os seus filhos sobre o dinheiro. Você acha que os ricos estão colocando os filhos dele numa escola pública para ouvir a mita? Ou você acha que eles ensinam coisas que você não aprende nas escolas? Bom, faça as suas escolhas. Quem quiser conhecer o meu trabalho, links aqui na descrição, tenho certeza que, cara, tenho certeza que você vai cair o queixo, porque esse aulão de criptomoedas vai assim, abrir a sua mente e em questão de pouco tempo você vai estar me agradecendo por isso, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, sou o Berto Volts, fique na paz. Boa noite. Vamos lá.